é isso aí meus amigos muito boa tarde zero meio aqui falando galera tô indo aqui trocar os pneus dois pneus da frente do carro né já troquei os pneus traseiro é um pneu da rodinha aquele pneu é direcção direcção turin 2 ele a medida dele é 175 73 eu não consegui encontrar o tamanho 165 né tá difícil pra caramba para encontrar não estão fabricando é muito raro encontrar eu comprei na casa e vi galera os da frente eu paguei mais barato já os traseiro aí eu paguei com desconto 600 os da frente que eu comprei é o mesmo eu paguei 550 50 reais a menos desconto maior eu comprei num de memória fazer um cadastro né como se fosse ser acho que assim a primeira compra é você ganha desconto lá no site da casa e vídeo comprei lá e retirei a gente ali na loja qualquer loja você viu aí né mas perto de você eu acredito que outro lugar tem esse preço também deixe no comentário que vocês acham aí ele e esse pneu galera é ele deixa o carro deixou o meu aqui é um clássico ele deixa até um pouquinho mais alto a traseira não é muita coisa mas deixa um pouquinho alto porque aí eu não me lembro quem foi que falou pra mim que aquele assim 175 é a largura 70 é a altura e o 13 é o aro é o a 70 que a altura eles falam que é 70% da largura né se eu tiver errado alguém me corrija eu vi uma pessoa que eu trabalhei com ela não me lembro quem foi que falou que aí por exemplo o meu pneu era 165 é lógico 65 73 então era 70% de 165 agora que esse é 175 é 70% de 175 ou seja ele é um pouquinho mais alto eu reparei mesmo que ele é eu os pneu os pneus traseiro que eu tirei tá lá em casa eu testei para ver assim comparei comparei galera fica um dedo assim ó um dedo de diferença bom vamos ver se ele dura né é hoje vai chover tudo chove para hoje amanhã e depois você vê se tem se vê se é o mesmo cara né porque aqui é um banheiro 24 horas galera aqui em vários turnos cada turno é um preço a ele melhor do voyage é isso aí galera vamos dar a volta aqui ó para fazer o contramônio né eu podia ter ele ali por cima mas ali uma rua ali atrás já tem barricada né aí não dá com essa câmera aqui dando o carro na mão que o problema que eu vou arrumar melhor fazer isso aqui aí ela aqui ó a gente tava ali ó o preso níquel a gente tava do outro lado aqui bom que não tem ninguém eu não tô vendo que ninguém tá lá eu vou mostrar para vocês aí os pneus e aí e aí e aí é isso aí meus amigos estamos saindo aqui a câmera não quer ligar e e aí que massada acabei de trocar o pneu galera é não deu para gravar lá e batendo papo cara acabei esquecendo mas eu vou deixar na tela para vocês aí o modelo do pneu para quem não conhece galera vamos ver se o pneu assim pela por segundo dia é acredito que seja bom agora a gente está voltando aqui pelo centro de Caxias aqui na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola eita nome era melhor quando era antiga presidente Kennedy pô galera o tempo está aí a cinzento tem que correr porque está dando chuva para para amanhã para hoje ainda são agora meio de 48 eu vou fazer o que eu vou tirar aquele banco pô demora em vez de tirar o banco pô acabei esquecendo porque aqui já já foi oitenta aqui para trocar né para trocar os birros e os pneus já tinha trocado o birro do step mas tudo beleza o step lá eu testei esse pneu 175 também cabe naquela rodela do step o cara me deu até a ideia boa a ideia não me deu um conselho bom cara ali no step costuma muita umidade né para não furar o coisa do meu carro lá joga um WD um óleo diesel para isso aí eu vou jogar um WD a gente sabe para onde vai também tem carro parado aqui vai ter que entrar direito aqui galera e transe lasqueira hein esse sinal aqui demora barbaridade o que que eu vou fazer vou direto galera porque a manotelis lá no final lá no canto está em obra está consertando ali o negócio do do esgoto ali do valão está tapando até hoje aqui eu já pego nem vermelho já estou quase em casa depois se essa câmera aqui eu vou ter nessa posição aqui ela fica bem na direção do do meu retrovisor direito ali eu tenho que afastar assim para poder ver galera eu estava vendo aí que absurdo né isso eu falo para vocês eu fico penando para fazer dinheiro as vezes mas eu não ligo a opção de dinheiro no máximo que eu faço é ligar a opção de dinheiro para sair de casa para trocar qualquer entrega eu sair no máximo aí depois eu chego na rua e desligo aí galera eu estava vendo lá estava vendo no canal do Uber do Chef cara a garota não esse aí foi no canal do Uber do Chef não foi no canal do Claudião no canal do Claudião lá né ele é motorista é ligativo também galera a mulher o cara chegou pegou a corrida a mulher vou botar para pagar na próxima ele falou não 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 tem não não dá para fazer isso mais não é você desce aí pega outro carro cara a garota cuspiu na cara cuspiu na cara do motorista cuspiu na cara de pai de família aí ela sem vergonha para não falar outro nome ela é ela é uma empresária ainda dona de cafeteria aí ela veio a público é falar que está arrependida não está arrependida nada isso aí é porque é porque teve uma repercussão muito grande é acabou queimando ela deixa ela queimada por isso que ela está falando que está arrependida mas não está nada isso aí é é vaso ruim galera você fala não se vocês puderem evitar a opção de dinheiro evitem está difícil dar uma ligadinha de vez em quando só não poder vocês pegar uma ou o aplicativo chegar a jogar e entregar você depois vocês fecham porque galera é só dor de cabeça galera é só dor de cabeça vocês vão ver bom agora é um pneu agarra no chão legal mesmo estou vendo aqui paguei 550 anos da frente com mais com mais desconto ainda o de trás eu paguei 600 dos meios de pneu é Direction Turin 2 da Goody ele é ótimo pra pra piso né tem mais aderência pode gastar um pouquinho mais né mas o que eu quero é a aderência no chão valeu galera se você não for inscrito no canal e deixe sua inscrição no canal se inscreva ativa o sininho tem que ativar o sininho galera se não ativar é a mesma coisa de não se inscrever entendeu galera e deixa o seu like também que é muito importante estamos chegando aqui perto de casa estou errando até as baixas aqui valeu galera estou chegando em casa fui olha o morango ali morango pra caramba